Seja forte diante de qualquer parada, corre certo vai em frente Não desanime no meio da jornada, vai chegar motor potente As bebê pause em nós e fica molhada, picadinha diferente Desentoco o strator, eu tô de multistrada, e ela está saliente E ela está saliente E ela está saliente Manda Ciroc, desce chandão, a D.H.A.S.T.E. já patrocinou Nosso brilho acelera os coração, e as partes já vem me chamar de amor Manda Ciroc, desce chandão, a D.H.A.S.T.E. já patrocinou Nosso brilho acelera os coração, e as partes já vem me chamar de amor O, 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 elas vão me chamar de amor O, 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 dentro da range ela aprovou Oh, 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 elas vão me chamar de amor Oh, 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 dentro da rocha ela aprovou Seja forte diante de qualquer parada Corre certo, vai em frente Não desanime no meio da jornada Vai chegar um motor potente As bebê pausa em nós e fica molhada Pica dia diferente Desentocou o strator, eu tô de multistrada E elas tá saliente E elas tá saliente E elas tá saliente Manda Ciroc, desce chandão A D.H.A.S.T.E. já patrocinou Nosso brilho acelera os coração E as partes já vem me chamar de amor Manda Ciroc, desce chandão A D.H.A.S.T.E. já patrocinou Nosso brilho acelera os coração E as partes já vem me chamar de amor Oh, 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 elas vão me chamar de amor Oh, 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 dentro da range ela aprovou Oh, 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 elas vão me chamar de amor Oh, 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 dentro da range ela aprovou Oh, 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 oh Tchau, tchau.